Você tem tudo o que eu preciso Prazer demais, pouco juízo Quando se entrega, quando ama Pro nosso acasalamento Se eu não tiver, arrumo um tempo Toda vez que você me chama No entanto, você se aborrece E do meu amor desconfia Quando a sábia natureza Traz pro seu corpo aqueles dias Mas você nunca me chama Nesses dias nem te vejo E sozinho faz um louco de desejo Deixa eu viver sua realidade No dia a dia, na vida, na cama Vem dividir sua intimidade Porque te adora com quem você ama Antes de achar que é infidelidade Despe tua alma, tire a fantasia Pra que a minha se sinta vontade E eu possa te dar amor nesses dias Você tem tudo o que eu preciso Prazer demais, pouco juízo Quando se entrega, quando ama Quando se entrega, quando ama A natureza Traz pro seu corpo aqueles dias Mas você nunca me chama Nesses dias Nesses dias nem te vejo E sozinho faz um louco de desejo Deixa eu viver sua realidade No dia a dia, na vida, na cama Vem dividir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar que é infidelidade Despe tua alma, tire a fantasia Pra que a minha se sinta vontade Eu possa te dar amor nesses dias Deixa eu viver sua realidade No dia a dia, na vida, na cama Vem dividir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar que é infidelidade Despe tua alma, tire a fantasia Pra que a minha se sinta vontade Eu possa te dar amor nesses dias Deixa eu viver sua realidade No dia a dia, na vida, na cama Vem dividir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar que é infidelidade Despe tua alma, tire a fantasia Despe tua alma, tire a fantasia Vem dividir sua intimidade Despeatriz